Oi pessoal, boa tarde gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Viu gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, mais um trabalho, agradecendo a Deus em primeiro lugar por mais esse vídeo, porque tudo que a gente vai fazer a gente tem que colocar a Deus na frente. Com Deus na frente tudo é muito melhor. A gente que serve a Deus, tudo que a gente vai fazer a gente tem que colocar na mão de Deus, porque se Ele não permitir a gente não faz nada. E eu estou muito agradecida por mais esse trabalho, quero pedir a você que curte esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, deixa o joinha e deixa o comentário para mim ver o que você passou por aqui. Eu gosto muito quando alguém deixa um recadinho para mim, tá bom gente? Eu já vou deixar uma receitinha aqui para vocês, que é leite de aveia com castanha do Brasil ou castanha do Pará, como você preferir. Gente, é um leite super saudável, você pode tomar também com café esse leite, tá? Então já vou passar os ingredientes para você. Fique aí e confira tudo. Eu tenho aqui açúcar, né? Açúcar é a gosto, né? Eu boto bem pouquinho. Aqui eu tenho duas colheres de aveia em floco, aquele floco maior. Um copo de água quente. Cinco castanhas, tá gente? Castanhas do Pará. Se você não tiver castanha, pode ser amendoim fresco ou torrado. Se você não tiver amendoim, pode ser coco fresco. Se você não tiver coco fresco, faz só com aveia. Principalmente para você que não pode fazer uso de lactose. É muito bom, tá gente? Então eu vou bater primeiro as castanhas, muito bem batidas, para depois eu colocar a aveia, tá bom, pessoal? Já bati a castanha, muito bem batidinha, agora vai a aveia, tá bom? Gente, vocês não reparem que o meu liquidificador está meio velhinho, tá? Vou trocar mais o meu liquidificador, vou trocar ele já já. Esse aqui é colado com dura epóxi, porque rachou, tá? Então eu já vou bater e já mostro para vocês, tá bom? Pessoal, leitinho. Eu já quero ficar por aqui, gente, agradecer a você estar aqui para ver meu vídeo, tá bom? Eu pedi a você, mais uma vez, que se inscrevam no meu canal, tá bom? Eu deixo meu abração para vocês. Agradeço por você ter passado por aqui, tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!